Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu venho te contar a minha experiência na utilização da lâmpada Grow Light ou Full Spectrum no cultivo de plantas dentro de casa e, além disso, eu vou te dar algumas dicas para você comprar a sua lâmpada e também para você usar da melhor maneira nas plantas da sua casa e do seu ambiente interno. Então, esse vídeo vai ter muitas informações bem interessantes para você que eu estou pesquisando, estou testando há algum tempo o uso dessa lâmpada para trazer essas informações para vocês. Então, antes de eu começar, já curte aqui o vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva no canal e também comenta aqui para mim no campo de comentários se você já conhecia essa lâmpada, se você já pensou em usá-la e se você está instigado incentivado a usar ela a partir das minhas explicações aqui nesse vídeo. Agora, então, vem comigo acompanhar esse conteúdo. O cultivo de plantas é algo que tem crescido consideravelmente nos últimos anos em todo o mundo e diversas são as espécies que são cultivadas pelas pessoas, desde suculentas ou cactos, até mesmo a araces, que são essas plantas de folhagens como todas essas plantas aqui atrás de mim e também diversos outros tipos de plantas, desde orquídeas, plantas de flores, mas também plantas frutíferas. Então, muitas pessoas que moram em apartamentos têm nutrido esse desejo por cuidar de plantas, mas muitas vezes não têm um ambiente muito adequado e muito favorável ao crescimento das verdinhas. Então, por isso, vão surgindo algumas tecnologias ao nosso favor que vão auxiliar bastante para que possamos cultivar várias plantas, mesmo, às vezes, não tendo uma condição tão favorável nas nossas casas. Então, o uso dessa lâmpada aqui se trata um pouco disso. Vou começar, então, te apresentando essa lâmpada em detalhes e, para começar, a nomenclatura dela é lâmpada Grow, que significa crescimento, então, crescimento de plantas, de folhagens, ou, então, lâmpada Full Spectrum. Isso significa que ela tem uma forte intensidade e ela tem condições favoráveis de crescimento para diversas plantas. Quando ela está ligada, ela tem uma coloração roxa, que é bastante bonita, por sinal. Aqui no vídeo tem um pouco de interferência devido aos brilhos, mas ela tem uma luz roxa e ela tem alguns LEDs de coloração azul e vermelha. Eles são criados, desenvolvidos exclusivamente para que tenham realmente essa coloração e esse efeito. Não é aleatório, é pensado sim, porque os LEDs azuis favorecem o crescimento das plantas, ajudam ela a fazer a fotossíntese e os LEDs vermelhos também contribuem tanto para a floração quanto para a frutificação das plantas e eles, juntos, combinados, é que fazem com que as plantas tenham realmente esse espectro, essa intensidade necessária para conseguirem crescer, fazer fotossíntese, sintetizar hormônios, proteínas, nutrientes, gerar energia que é gerada através da fotossíntese. Então, essa lâmpada é desenvolvida com esse intuito. Essa aqui, por exemplo, ela tem vários LEDs e uma coisa que você precisa se atentar na hora de comprar uma lâmpada Grow para a sua Ruban Jungle é que você se atente à voltagem. Presta atenção, a voltagem dessa lâmpada aqui não é a quantidade, não se refere à quantidade de luminosidade que ela reflete, que ela libera, mas sim a quantidade de energia que ela demanda para funcionar. Então, normalmente você vai encontrar diferentes voltagens. Eu aconselho que para você utilizar uma lâmpada dessa, você faça uma boa pesquisa. Tem diversas, você pode pesquisar no Google, vai encontrar com facilidade. Ela tem, então, esse soquete que é de uma buquilha normal, como essa ali que eu coloquei, e essa aqui minha é de apenas 20 volts, porque atualmente eu estou utilizando ela para fazer reprodução de ficos elástica Rubi. Então, por exemplo, quando a gente tem um local mais sombreado, com aquela ausência de um sol suficiente, para vocês que me acompanham e que sabem que eu faço bastante muda de ficos com frequência para mostrar aqui no canal, essa aqui é uma boa opção para você que não tem um local muito iluminado ou que vai, inclusive, favorecer a geração dessa muda. Já vim testando isso há alguns meses, há uns dois meses no mínimo, e, de fato, ela favorece, às vezes, a fotossíntese da planta e também até mesmo a geração de raízes. Eu tenho duas mudas já que foram geradas com o auxílio dessa lâmpada aqui. Essa aqui minha é de 20 watts, ela é bem fraca se comparada com outras voltagens, mas, como eu estou utilizando para apenas essa muda aqui, bem pertinho, funciona bem, já que eu vim testando isso, então funciona. Mas existem outras voltagens que eu vou te dar dicas para você comprar, para utilizar em outros tipos de plantas, em áreas maiores, inclusive. Então, fica aí, calma que eu vou te contar. Então, essa aqui eu estou utilizando ela pertinho dessa planta aqui, com apenas uns 10 centímetros de altura e de distância. Sim, a gente pode colocar... tem uma distância mínima, não é bom colocar muito perto, mas também não pode colocar muito distante, porque senão acaba não fazendo muito efeito, sabe? Então, tem que ter uma certa proximidade com a sua muda. E aqui é ideal, porque para você, principalmente, que não tem um ambiente muito claro, eu aqui em casa tenho locais bem iluminados, que inclusive recebem sol para as minhas plantas, apesar de morar em apartamento, mas a gente tem terraço, e as janelas também são bastante iluminadas. Então, eu não tenho muito problema de sol, mas eu estou testando exatamente para trazer os resultados e para contar essa experiência para vocês, caso você queira também usar uma planta dessa na sua casa. Então, isso vai contribuir para você aí. E saiba que essa planta aqui, o Ficus Elástica Rubi, é uma plantinha demorada para fazer reprodução. Ela é bastante lenta, demora para enraizar, mas essa lâmpada aqui, às vezes, contribui, porque ela tem realmente toda essa combinação de cores e de luzes que favorecem a fotossíntese da planta e que contribuem para a geração dessa muda. E como eu sempre falo para vocês, Ficus precisa de um solzinho nessas folhas para conseguir gerar hormônios de enraizamento que farão com que essa estaca gere raízes. Aqui, por exemplo, ainda não tem nenhum sinal de raízes, porque é uma planta lenta, e vai ainda fazer um mês que eu estou testando essa propagação, mas testei com outras mudas e funcionou, elas já enraizaram, eu inclusive já replantei, então ajuda bastante, por quê? Porque às vezes, as pessoas não têm, né, vocês não têm um local com bastante solzinho para essa planta, para essa muda, então é uma boa alternativa. E tem outra questão, às vezes, você coloca essa muda, né, essa estaca aqui em um local bastante iluminado, com um solzinho, mas o que acontece é que o sol esquenta a água. E às vezes isso pode ser um problema também, porque o sol esquenta essa água, e se essa água esquentar, o que acontece é que a estaca pode iniciar um processo de apodrecimento, e aí você perde a chance de ter sucesso com a sua muda. Então, essa lâmpada aqui também ajuda bastante nesse sentido, por quê? Porque ela não esquenta a água, mas ela fornece bastante claridade e os espectros necessários para a fotossíntese da planta e para o desenvolvimento dessa muda. Já voltei com a minha lâmpada para o lugar dela, e agora eu trago alguns termos mais técnicos para auxiliar você quando você for escolher e comprar a sua lâmpada Grow Light. Então, basicamente, você, para comprar uma lâmpada como essa, digita no Google, vai aparecer diversos resultados, e aí você escolhe a melhor lâmpada para você, que tem a melhor voltagem, de acordo com o seu ambiente, que eu já vou te explicar e dar algumas dicas para auxiliar nesse processo, para você entender, talvez, qual é a lâmpada que você precisa, e qual é a voltagem que seria, talvez, mais ideal para a sua planta, para o seu cultivar. E, basicamente, essa lâmpada aqui funciona de acordo com algumas técnicas. Ela funciona, primeiro, para germinação de sementes, funciona também para crescimento vegetativo de folhagens, então, ela ajuda na continuação de crescimento de diversas plantas, como esse Philodendron ornátum, por exemplo, e também ela pode ajudar na floração de diversas plantas, já que plantas que florescem, elas precisam de bastante luminosidade, e de raios, alguns raios solares, mesmo que sejam bem fracos, ou filtrados em alguma parte do dia, porque o solzinho é o que favorece a floração da maioria das plantas, e também plantas que frutificam, já que antes de frutificar, elas emitem flores. Então, essa lâmpada aqui pode ajudar, basicamente, nesses quatro processos de cultivo de plantas. E aí, você digita no Google, vai aparecer diversas opções dessa lâmpada, você escolhe uma voltagem, de acordo com os valores também, que cabem no seu bolso, de acordo com as formas de envio, e basicamente, você precisa se atentar a alguns detalhes. Essa minha lâmpada aqui, por exemplo, é de apenas 20 watts. 20 watts não significa o potencial de iluminação dela, mas sim a quantidade de energia que ela consome. Então, isso tem mais a ver com o consumo energético do que com o potencial de iluminação, mas ela é bem pequena, porque eu não tenho necessidade de utilização de muitas dessas lâmpadas aqui em casa, porque eu tenho locais bem iluminados, que as minhas plantas, inclusive, recebem solzinho, em alguma parte do dia, ou pela manhã, ou pela tarde. Então, essa aqui eu tenho utilizado somente para fazer a reprodução do ficus, como eu mostrei para vocês, mas tem algumas dicas. Vamos lá, então. Então, basicamente, uma lâmpada como essa, de 50 watts, ela vai favorecer um espaço de uns 50 centímetros de circunferência. Não é uma área tão ampla, mas já é alguma ajuda, e às vezes, para um único vaso de planta, ela já vai favorecer. De outro lado, uma lâmpada como essa, de 100 watts, que é uma potência um pouco maior, ela tem muito mais LEDs, né? Ela, inclusive, é maior em questão de diâmetro mesmo. Ela vai favorecer, basicamente, mais ou menos, até um metro de distância de circunferência de algumas plantas. E também é muito importante se atentar para a distância da lâmpada com relação à planta. Está vendo aqui essa distância? É mais ou menos apenas um palmo de distância da lâmpada até a planta. Tem que ser mais ou menos assim. O ideal é que essas lâmpadas sejam colocadas a, no mínimo, 30 centímetros de distância de uma planta, e, no máximo, até um metro de distância, um metro e meio ou dois metros, assim, estourando. O ideal é que seja, no máximo, uma distância de um metro, porque, senão, acaba que a lâmpada não consegue fornecer esse espectro, essa luminosidade para a folha. Então, é importante que não seja uma distância muito longa. Eu aconselho que seja, no máximo, realmente, 30 centímetros, que é o que a maioria dos fabricantes dessa lâmpada indicam. Então, isso aí são dicas bastante importantes que vão auxiliar na utilização dessas lâmpadas. E aí, você vai usando, de acordo com a quantidade de plantas que você quer iluminar, né? Mais ou menos, como eu disse, uma lâmpada de 100 watts, ela vai favorecer, ali, mais ou menos, uma área de um metro, né? Não muito distante das plantas. E aí, serve mais ou menos para dois, três vasos, aproximadamente. Mas você precisa, acima de tudo, testar. Aqui, eu estou te contando a minha experiência e te dando algumas dicas, através dos estudos que eu fiz sobre essa lâmpada. Mas você precisa ir testando, observando. E aí, você vai descobrindo, realmente, qual é a melhor para você. Mas, essas dicas que eu dei já auxiliam bastante. Então, não esqueça de curtir aqui o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E que as minhas dicas te auxiliem, caso você queira utilizar uma lâmpada como essa. E ela, realmente, é um bom suporte para uma pessoa que tem uma baixa luminosidade em casa e, ainda assim, quer ter plantas que são esses seres que nos fazem tão felizes. Um abraço para você, então. E até o próximo vídeo.